Sou Honora Wilson Guilardi. Wilson, fala pra gente sobre a escola de dança. Vocês abriram mais vagas, mas agora vocês estão retomando os trabalhos, é isso? Sim. A Escola Municipal Caixinhas de Dança está com as matrículas abertas agora, com o anúncio do prefeito Fábio Gentil no Dia Mundial da Dança, anúncio de primeira mão, com abertura de novas 150 vagas para o baile clássico, onde nós vamos ter turmas pela manhã e mais 150 vagas para a cultura hip-hop. Ah, quer dizer que até hip-hop agora vai ter aula aqui junto com vocês? Nós, a Escola Municipal de Dança agora vamos oferecer a cultura hip-hop. A construção da Escola Municipal é grande, ela vai desde o baile clássico, a cultura hip-hop, a dança do salão. Nós estamos aos poucos ampliando as mais formas de linguagem de dança. Só para destacar, aí das 150 vagas, quantas serão para o balé? São 150 vagas para o balé e 150 vagas para a cultura hip-hop. Ah, tá. Serão 300 novas vagas na Escola Municipal, para toda a criançada da rede pública municipal. Vai até quando as inscrições? As inscrições estão até agora, dia 30 de maio, que a gente vai iniciar o nosso trabalho agora. Então procure o Itatira aqui, no restaurante popular, onde funciona a sala da Escola Municipal. Ok.